Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube! BR101 pra vocês! A Kombi ali, o pórtico de Joinville! Olha aqui, ali é do negócio, como é que é? Pórtico? Não, redemoinho! Moinho! Moinho, redemoinho! Está tendo os redemoinho também aqui por Santa Catarina Está feio o negócio! Até que dia está bonito hoje, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal! Hoje estamos na nossa terrinha, Brasil e principalmente na nossa cidade aqui! Joinville, que eu abaixei e a gente sempre morou e se conheceu! É isso! Então é isso, meu povo! A gente vai hoje fazer uma aventura! Bora pra serra, né? Vamos subir a serra aqui! Pra quem acompanha há bastante tempo o nosso canal! A gente está dando uma volta ao mundo de carro! Nosso carro atualmente agora, a gente acabou de terminar a missão Europa com ele! E ele está seguindo agora para a África do Sul! Lá embaixo na África, então! Nesse período, enquanto ele está indo pra lá, a gente veio aqui e dá um pulo no Brasil! Seu víamos de navio, que foi muito legal também de novo! Mais uma experiência! Se vocês aí do canal estão adorando, vocês estão adorando o Cruzeiro! Eu abaixei e a gente também está adorando o Cruzeiro! Então quem sabe a gente vai fazer mais outras experiências! Né Petinho? Deixa no ar aí pra galera! Deixa no ar! É isso aí! Mas por hoje, vamos lá no sítio! A gente comprou um sítio da última vez! A gente chama o sítio de aposentadoria! A nossa casinha ali! A nossa terrinha pro futuro! Sim! Já pegamos o trânsito! Pô! Bem-vindo ao Brasil! É normal! Nada fora do planejado! Já tem aqui! Mas é isso! Nosso sítio é tipo, se tudo der errado, nós temos um lugar pra viver! Está dando tudo certo a princípio, mas veremos agora! Meu povo! Estamos indo pra lá pra ver como é que vai estar as coisas! Então sabemos das coisas só por WhatsApp! Isso! Ali também vamos dar uma olhadinha no João! O João ali é o nosso vizinho também! Da família X! Da família X! Eles também lá! Parece que compraram agora cavalo, vaca, não sei o que! Parece que tá lindo! Parece o sítio deles! Tá um monte de coisa! Então vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha nas terrinhas deles! Lá ver como é que estão as coisas! E ver como é que tá a casa, né? Porque a gente tem também o objetivo de tirar as coisas que a gente tem algum tipo de apego lá! Coisas que são importantes pra gente! Que são pouquíssimas coisas! Como a gente vai ficar, né? Muito tempo realmente fora! E tem dado muito vendaval! Muitos até desastres naturais na região aqui! A gente vai botar isso num storage! Pra que a gente não tenha problema! Pra que a gente viaje tranquilo também! E não tenha que incomodar alguém caso aconteça alguma coisa! Porque a casinha do sítio que a gente tem tem bastante cupinha! Uma casinha velhinha! Então se cair uma árvore! Enfim! Pode cair, né? Desabar a casa lá! E as nossas coisas estão lá dentro! A gente vai fazer isso pra gente viajar tranquilo! Não se preocupar! As nossas coisas estão guardadas num lugar seguro! Mas o sítio continua lá pro nosso futuro! Então é isso! Estamos pegando estrada! E vamos lá junto com a gente ver como é que tá o tamanho da bagunça lá! É! Tem que falar pra vocês que a gente tá um pouco preocupado de ir pra lá! Mas olha! A gente pode ver que a gente tá numa TR4 aqui! Que é aqueles jipinhos! Tem muita gente fazendo casa aqui com essas TR4! Assim como a gente fez no Zé! Tem! O meu pai tem esse jipinho aqui também que ele usa! Prestou pra nós! É! A gente até ia alugar uma fiorina pra tentar garantir espaço! Mas como tá esse monte de chuva, esse monte de coisa lá na nossa terra lá também! Gente! Eu recebo todo dia! Cuidado! Tempestade! Cuidado! Alerta da defesa civil! Alerta da defesa civil! Daí a gente tá indo pra lá então de 4x4! Inclusive hoje tá com alerta de temporal! Então vamos ver! Por hora o tempo parece bom! É tão bonito! É longe! Daqui a pouco a gente chega lá e vai compartilhando com vocês! É isso aí! Vamos ver o que a gente vê pelo caminho! Chega o meu povo! Agora vamos ver se a gente vai conseguir acessar o sítio gente! Vamos ver se a gente chega lá! Passaram um cascalinho aqui! Parece novo! Dois acessos sempre! Rapaz! Mas tá feio o negócio aqui povo! Tá feia as entradas aqui povo! Aí também são a tratora! Vamos lá! Vamos continuar! Aqui parece que tem marca de pneu ó! No nosso ponto! É alto pelo menos! É então! Então mato baixinho! Mas aqui o vizinho por exemplo já devia estar plantando! Tem que lá bater um papo com ele lá! Tem um papo com o Quirera! Como ele disse! Pra ver! Mas aqui quando a gente saiu tava plantado! Agora não tem nada! Né gatinha! Lembra? Tava tudo plantado aqui quando a gente saiu! Ele tinha feito toda a terra! Será que não vingou? Plantado não! Isso tinha... Tá arada a terra! É então! Não tinha plantado nada! Talvez não vingou! Vamos ver aqui! Vamos continuar aqui na nossa terrinha! Porra! Vamos ver como... Não vingou! Ele não chegou a plantar nada! É então! Nesse trecho pelo menos! Vamos ver! Nosso bosque de Narnia aí! Porra! Olha o bosquezinho aqui! Vamos ver como é que estão as coisas! Vamos ver se tem água na caixa? Não! Nem vou olhar! Mas a nossa caixinha tá aí! Ó! Olha as coisinhas aí! Porra! Que passagem! Meu Deus do céu! Olha o nosso bosque encantado! Né Pedro? Aqui as Kombi tudo atola na saída! Ah! Olha lá! Passando pelos troncos! Vamos ver se a casa tá de pé! Olha as coisas tão aí! Pô! Não! 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 Olha ali! Ah! As casinhas dos aventureiros! Só não tá cuidadinho né povo! Porque é... É normal! É isso aí! É! Mas o matinho tá ok! Então as coisinhas como estão! Vou tentar botar de ré aqui Pedro! Me ajuda! Mas olha aí! Tudo comido tomado pelo mato! Nossa! Ping Pong ali Pedro! Ué! Botaram de pé ali! Acho que caiu tudo! Deve ter desmontado! É! Vamos ver aqui! Vamos! Já meteu! O carro de ré aqui! Mas que barbaridade! Deixa eu ver! Mas batem o manjericão aqui ó! Pra fazer uma pizza de tomate! Uns hortelã! Isso não dá aí mais né Pedro! Os orégo! Esses aí dão eternamente aí! Agora! Vamos ver rapaziada! Não! Não! Alarme falso! Qual a chance de tá saindo água aí? Zero chance! Mas que estranho! Tá aberto ali né? Matão! Calma! É! É! Tá parecendo meio desbarrancado ali não? Meu Deus do céu! Caiu mais árvore lá! Desbarrancar! Desbarrancou tudo! Arrancando trovoada! Vamos ligeiro pegar a chave pra carregar nossas coisas antes que chova! Partiu! Olha lá meu povo! Só dá pra ver lá ó! Caiu aqui também! Desbarrancou aqui do ladinho! Que levou as árvores ali! Que dá pra ver as árvores deitadas lá! Mas! Pelo menos não tem árvore na casa né Pedro! Tá tudo bem! É! 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 É o que a gente fala pof! Não dá pra deixar as coisas abertas aí ó tá! Alguém fuçou alguma coisa! Não sei! Eu veio ver alguma coisinha aí também ó! Porque tá todos os produtos ali! Não mexeu em nada! Não! Mas o cara viu que só tinha lixo! Não tem árvore! Olha! Tem um tronco aqui pof! Olha aqui do lado ó! Caiu alguma coisa aí mas... Tem um tronco aqui pof! Olha aqui do lado ó! Caiu alguma coisa aí mas... Bom! Só quando a gente entrar! Vamos lá! Vamos lá pegar a chave né? Vamos lá! Acho que não veio ninguém! Porque não roubaram o brilhão! Não roubaram o brilhão! Aqui também ó! Dá pra ver os pauzinhos aqui dentro! Olha aí nos pratinhos ali pof! Escançando aqui! Aquela geladeira aberta já entrega daí! Mas tá limpinha! Tá! Vamos lá Pedro! Vai chover! Olha aí povão! Nossas casas de... Nossas calças de trabalho ó! Tá aqui! Nós tá arrancando outros negócios! Nem sei onde que tá as boas! É! Tá tudo meio sujo aqui mas tá tudo no lugar pof! Não tem nada! Tá só meio bagunçadinho assim mas... Vem vento né gata! Pós os temporais, as coisas! Sempre foi assim! Só que a gente vivia aqui e a gente limpava todo dia né Pedro! Não para! Aqui tá nossas hortinhas que a gente tinha feito mas não tem mais nada! Tem pimentão! Pimentão! Salsinha vingou! Ah! Vai caindo né gata! Vai polinizando! Tem alguma coisa aí que sobrou? Não tem nada! Aqui tinha pimenta né gata! Aqui no canto! Tá aparecendo umas pimentas ali! Às vezes não tá... Não tá na época gata! Mas ela tá ali atrás ó! Aquela ali é pimenta! É! Olha ali gata! Tem um negócio amarelo ali! Eu acho que é pimenta pof! Mais manjericão! Manjericão não falta! Manjericão não... Não... Não sai ó! Ali ó! Ali atrás ali eu tô vendo! Aqui ó! Uma folha! Aqui! Olha lá! Tô errado! Ali! Ali pô! Olha a pimentinha! Olha o pimentão aqui vindo! Ê! Maravilha! Ê! Terrinha boa! Hihi! Vamos ver lá! Vamos caminhar aqui que a gente vai ter que caminhar até lá agora então! Até o João lá! A gente já vai dando uma olhadinha todo mundo junto! Aqui é os pomarzinho! As árvores ainda estão tudo aí! Tá cheio! Só que tem aquele matão! Esses matão alto assim! Ele é muito... Muito comum aqui! O galinheiro! O galinheiro! É gata! Vai dar um trabalho né? O galinheiro virou o matagueiro! É! Olha! Tem um passarinho! Não! A borboleta ali gente! Não! Tem! Ó! Tem cavalinho ali! Tá arrancando uma bomba d'água! Vamos lá! Vamos caminhar aqui povo! Ó! A janelinha ali nunca fecha! Vamos lá dar uma olhada! Aqui está tudo certo por lá! Olha os cavalinhos lá! Ó! Ali tá plantado povo! Ali tá plantado! Vamos ali dar uma olhadinha! É! Vixe! Caiu tudo! Tudo lá povo! Deus amado! Essa casa aqui a gente tem que derrubar ainda! Ixi! Fica aí moça! Ainda tá de pé! Por um milagre! A espera de um milagre! Aqui! Ele deve ter dado uma roçada há pouco tempo! Tá vendo que o grama tá baixinho aqui ó! Eu tô achando que eles estão usando aqui ó! Porque as estradas estão tudo muito ruim! Aí eu acho que até o Jão aqui tá passando por aqui ó! Olha aqui as marquinhas de pneu! É bom! Porque daí sempre estão passando por aqui! A baixinha ficou ilhada ali ó! Nas águas tudo! É! Tão descendo aqui sim! Os cavalinhos lá Pedro! Vamos lá! Olha aí o visual meu povo! Nossa! A vistinha aqui ó! É o nosso paraíso daí! A gente fala que quer construir a casinha mais pra cá assim ó! Pra aproveitar esse visual lindo que tem aqui! É! Mas a estradinha aqui ainda tá boa também Pedro! Olha aí! Cascalhadinha! É isso meu povo! A estradinha de chão! Ih! Não plantou também aqui ó povo! Ele tinha preparado toda a terrinha! Tem que falar com ele lá! Vê o que aconteceu! Só plantou lá no fundo! Será que não deu? Não sei! Eu tô achando que o vizinho só aproveitou a terra mais planinha lá ó! Essa terra aqui que ele tinha preparado tava muito barras esbarrancada! Ele falou lá! Vou ficar com aquela lá que é mais fácil! E deixou essas aí! É! Mas a coletinha do pinhão tá ali ó! Tem uns caminhos aqui do sítio! Pô! Veio se manteve ali! Tá vendo? Aqui os nossos pinhãozinhos aqui ó! Uh! Vamos correndo! Vamos correndo lá! É só morro! Tá subindo pra descer! Tá um vizinho pra outro! Olha lá dentro! Não para de... Ó Pietro! Boa sorte! Aí ó! Esse aqui é o João lá! Nos ajudou também ó! Meu documento de alistamento militar! Tava precisando! Coisa de louco! Onde tu vai imaginar que vai precisar... Oh! Minha Havaianas! Quer pular uma corda? Rapaz! Deu uma vez saiu uma aranha aqui com o meu! Lembra quando a gente comprou e veio aqui a primeira vez? Tá ela ali de novo! Agora virou dela né? Agora a gente tá querendo tomar um pouco de cuidado pra não ir muito afobado! Calma! Pode ter cobra! Nunca sabe o que pode ter aí dentro! Olha lá! Meu Deus! Parece bom! A gente até considerou passar uma noite aqui mas... Nem! Aqui ó! Nesses cantos aqui ó! Isso aqui tem que cuidar pô! Né? Uma mexidinha assim! Tem que pegar as luvas ali! É! A gente trouxe umas luvinhas! Deixa eu abrir o carro! Nossa gata! Caiu um contraste morimbondo ali pô! Olha aí gente! Isso é louco! Olha aqui atrás! Nossa! Tô andando aqui moendo teia de aranha! Pof! Só por teia de aranha! Nossa! Tem roupa ali pra lavar! Não acende a luz! Ah! Não tem luz! O chinelinho da baixinha ali ó! Esse era o nosso chuveirinho! Pof! Nossa! Olha esses aqui! Pof! Que doideira! Olha! Cheio de fungo! É! Tem umas coisinhas aqui! Uns cortadorzinhos! Né? Tem umas roupas aqui! Ah! As roupas de guerra! Nossa! Aqui a roupa de trabalho ficou! Que tava no corpo! Nós deixamos aí né! Aquecedora! Chapéu de aventureiro! Vamos vendo aqui! Ah! Onde tu vai ter que ir de aranha! Ah! Tem aranha ali! Cuidado ali na porta do armário! Gente do céu! O que que tem? Ó embaixo! Abre os armários aí! Caraca! Tem muita! Olha ali! Ui! Olha aqui uma aranha ali ó! Aham! É uma atrás da outra né! É! É! Bom! A geladeira parece ok! Tirando aqui ó! Só poeira tá! Sujeira! Ó! Tá vendo? É só poeira! É porque aqui quando venta e tal! Cai muita sujeira aqui em cima! E aqui a casa! A gente tem uns lugares assim! Que são buracos! Assim que ele junta! Abre aí essa porta! Eu? Só tá comida! A princípio! Mas tá de bom! Abre aí! O resto! Vai! Agora já tá bom! É! Tá bom! Não tem nada! Os negócios tão vazios! Olha lá! Outro lado! A aranha ali em cima! As aranhas! Estão tudo caminhando! Não! Também! Tá! Um negócio de pipoca ali também! Por que vocês acham esses biscoitos? Não sei também! Eu acho que a gente achou que ia demorar uns 3 meses! Demorou 11 meses! É sempre assim! Bom! Numa média geral! Tá ok! Tá ok! Né? Ok! Assim! Veremos! Pra entrar aqui! Meu povo! Tem que dar aquela limpeza de uma semana! É! Uma semana aqui! Na verdade não é uma semana! Tá povo! Uma vassoura! Um pano! Tu passa aqui! E virar! Máquina de lavar! Máquina de lavar! Tá bom! Umas toalhas levadas no chão ali! Mas isso a gente nem vai mexer! Porque tipo... Não tem o que fazer! Deixa do jeito que tá daqui 7 anos quando a gente voltar de novo! E cuidandinho assim né Peter! Vem dar uma olhadinha na casa! Tem que pegar uma luz meio podre sabe? É! Porque essa casa tem muito cupim! É! Será que tá com luz? Não! Tá sem luz! A gente cortou tudo né? Na verdade eu acho que se apertar os botão ali talvez ligue né? É! Tá ligado né? Meu Deus! O que que deu aí? Tudo! Ah! Tem que precisar de luz? Será? Vixe Maria! Não choveu dentro! Já é um ótimo sinal! Vamos ver os quartos ali como é que estão! Tá meio escuro mas eu também escuro mesmo! Aqui também parece bom! As malas estão aqui! É isso que a gente tem que levar ó! As malas, as coisinhas! Uma mariposa! É literalmente uma casa mal assombrada né Peter! Nossa! É um terror! Nossa! Nossa! Eu tô! Uh! Beleza! A banheira nunca usada! Deus amado! Uh! Tô andando na frente também porque abaixinha tem medo das teias! Daí eu vou arrancando tudo das teias mesmo! É! Mas tá! Tá o que a gente esperava que estaria né Peter! É! Tá tudo aqui também! Nossa! Tá chuva! É! Vai pra lá! Vamos lá! Os bancos do Zé! Gato! Esse vai ser difícil de levar né? Ah! Esse vai ter que ficar aí! É! Ó! O violão tá ali! Violão! A serra! Tá aqui também! Essas coisas! Beleza! Beleza! Os colchão! Olha o bolor desses bancos! Ih! Acho que se duvidar esses bancos... Não! É só bolor! Ah não! Tá suja! É bolor! É! Tem que levar numa coisa de estofarilis limpa isso aí bem limpinho! É! Na verdade a gente poupa esse produto limpa! É! Aí! Aí pofa! É essa casinha! Não é bolor mesmo? Será que... É bolor! É bolor! Vai ter que dar um tão fino trato! Mas... Mas esse a gente nem vai levar por exemplo! Resolver! Não tem como né! O certo seria! Levar, limpar e botar dentro do storage! É! Mas imagina em joinha em vídeo mesmo no storage gato! Ia voltar a mesma coisa! Não tem milagre também né gato! Bora lá gato! Vamos fazer as coisinhas aqui! E o medo de mexer nisso porra! Tem... Tem luz? Tem! Ai! Vamos deixar assim! Acende os de cima e depois a gente apaga! Vamo lá! Tem luz? Tô estrolando sozinho! Mas tudo bem! Seja a luz de novo depois e fica! A ideia é a seguinte! A baixinha tá passando um pano ali! Na mesa! Ó o Elvão! Elvão! Não vem aqui! Não vem aqui! Moço! Tá desgraça! Fica aí fora! Fica aí sim! Vamos tentar com essa água! Fica aí! Come essas cobras né Pedro! A gente vai tentar limpar essa mesa aqui! Aí eu vou lá em cima! Eu fico trazendo as coisas lá de cima para baixo! A baixinha! A gente vai tentar limpar essa mesa aqui! Aí eu vou lá em cima! Eu fico trazendo as coisas lá de cima para baixo! A baixinha! Faz uma última verificação nas coisas também! Porque é para a gente tentar não levar com uma aranha! Tentar não levar com cobra né! Imagina! Dentro do carro! E é isso! Que? Que susto! Toda vez que... Olha aqui ó! Uma coisa se mexe! A gente leva um susto! Ó! Presentes! Que a gente ganhou! Tudo guardadinho! Adotações! Esse aqui vai! Esse aqui é tudo souvenir! Os macaquinhos! Da combinha! Isso daí! Tamo limpando aqui! Puff! Uff! Ó! E a mesinha vai enchendo lá! Não é tarefa fácil! Não! Não é mesmo! Essa aqui é a mesma coisa que aquela mala! Só que o problema é que essa aqui está aberta! A nossa vida se resume a isso tá gente! A gente não tem nada! A gente só tem souvenirs! É! Só tem souvenirs e coisas do mundo inteiro! Assim! É só isso! E alguns... Onde é que tem a placa de um milhão? É ela? Não! Essa é de 100 mil! Não é? Não sei não! Grandona sim! Ah! Mas a gente vai achar! Ela tá por aí! É! Vamos lá! Começou a chover! Meu Deus do céu! Tão ouvindo? De dentro ou confia que não vai estar? Ih! Tem teia! Dentro? Hum! A placa da Kombi! Uff! Esse é importante! Pra quem não sabe ainda! Até hoje a gente tem que pagar o IPVA da Kombi tá! A gente não conseguiu ainda! Tem tempo na verdade de dar baixa! É! Tem que ver esse processo aí! De como é que dá baixa! Eles ficam cobrando da gente lá o IPVA da Kombi moça! Deixa guardado! E isso agora é um sorteio povo! A cada uma dessas aí tem alguma coisa! Faz um ano! Não tem como lembrar! Eu sei que tem muita coisa que veio dos Estados Unidos ali naquelas! É! E não é ziploc! Porque o ziploc tá tudo no Zé! Foi aqui que a gente trouxe nossa vida de volta, né? É! Daí a gente chegou e tirou da Maria Eugênica! A gente foi de Kombi até lá! Show! Aí! Pintadinho! Pinta! Copo de café pequeno! Olha aqui! O Joe e o Mike! O Joe e o Mike! Uma coxinha gigante! Coxinha gigante! Cadê toda a Planet Fitness? Caçador de moscas, Petra! Pistola! Pedras! Muitas pedrinhas! Pedrinhas! E cartuchos de bala lá nos Estados Unidos que atiravam na gente! É recente! Um centavo, Petra! Achou mais um! É só isso nessas coisas! Olha aqui uma caneta de urso! O pau! O pau, gente! A bengala! A bengala! Esse aqui a gente achou lá no Alasca! Foi o nosso souvenir da Alasca! É! Esse é o principal, né? Não! Isso aqui a gente põe na preta! Tá bom! Bom! Pra não dizer que a gente não vê raizeira no final da mala! Quem lembra disso? Nem vou comentar nada, Petra! Vou deixar a galera! Vai nos comentários aí! Vamos ver quem é raizeira e lembra disso aqui! O que que é isso aqui? Tá aqui, ó! Não, não, não! Nossos souvenirs estão bem guardadinhos aqui! Não dá pra trazer a combina não! Mas os pedaços dela a gente trouxe! E lembra que meus cabeçóis estão guardados lá com o Márcio, né? No cortado não! Aí ele joga fora meus cabeçóis! Estão tudo guardados! Gostou desse conjunto? Exatamente por isso! Olha que legal! Tá vendo? Uma entra na outra, uma entra na outra e só leva a grandona daí! Show de bola! Economiza um espação! Oh my god! Não dá sossego, pô! Cê é louco! Rapaz! Aí, aventureiro! Nossas cuecas velhas aí, ó! As cuecas velhas, as coisinhas que sobrou também! No zero não cabia muita coisa, né? Essas aqui são os presentes da... Searo! Do Douglas e Samantha! Ah! Essa aí é a do Bob Esponja, não é? É! Ah! As meninas do Bob Esponja! De Seattle! Agora que eu entendi! Washington! Então, mas daí aqui! Cueca velha! Cueca furada! Cueca de... Meio de usar na bota! Opa! Mais uma do Bob! Opa! Essas não perde não! Vamos ver aqui! Olha aí o que a gente fala das camisetas, pô! Olha aí como... Olha isso daqui! Quando a gente fala que não dura! Aí não! Olha aí, ó! De lá! Um ano! É pro sítio quando a gente voltar! Pra usar no mato, tu passa uma água, tu usa, né? Tá show, né? Mas tem umas que tão boazinhas ali, umas se mantiveram! Não aguento! Não aguento! Olha aquelas ali também! Essa aqui é boa! Eu gosto dela! Show! Gente do céu! Tentei até virar o carro aqui, ó! Pra ver se melhorava! Porque tava caindo direto ali, né? Na lateral do carro! Né? Tá molhando demais, pô! Vai! Vai vir o Elvão! Vai vir o Elvão! O Elvão também aqui, né? Ô, carinha! Vai, Elvão! É! Dá oi pro galera aí! Tá complicado, né, cara? Fala, pô! Estourando uns raios daí, o cachorro tem medo! É, então! Nossa! Povo do céu! Uh! Tá estourando uns raios pra lá, assim, ó! Lá! Nossa quebradeira, ó! Tá! Vamos fazer aí as mochilas aqui! Tá aberto! Mano, tu abre a porta do carro e encharca o carro ali! Segurar um pouco! Tem que esperar, gente! Conseguimos aqui, ó! Tá vendo? A gente usou as próprias mochilas! A gente trouxe elas vazias! Aí conseguimos encher as coisas aqui pra ajudar a gente a carregar também pra um lado e pro outro! Porque agora a gente vai precisar transferir também algumas coisas aqui dentro, a gente tem que abrir, mas aqui não dá pra abrir, não tem como a gente arrumar as coisas aqui! Tem que ter tudo pra dentro do apartamento que a gente tá lá! Em Joinville! Estrinchar tudo! Pegar umas caixas no supermercado! Reacomodar de forma organizada! E aí levar pro storage! E aí levar pro storage! É! Bom! Tá limpo! A gente já mostra dentro do carro! Tá tudo moiado aqui, mas não vai dar certo, né? De valor não tem absolutamente nada aqui dentro! O que ficou foi a geladeira e a máquina de lavar, que a gente não tem como levar! Mas pelo menos assim, se acontecer alguma coisa dessa casa do Zabá por conta de cupim ou um vendaval ou alguma coisa que aconteça assim, ou mesmo alguém entrar pra roubar, não tem nada que a gente tenha apego aqui dentro! Nossas lembranças de viagem, nossos documentos... Tudo com trabalho a gente repõe! Tudo o que é importante, estamos levando e vamos guardar no storage! Porque acho que a gente vai demorar pra retornar um tempo relevante pra ficar, talvez! É igual da última vez! Agora que há três meses estamos de volta! Principalmente por conta desse monte de situações que estão acontecendo aqui no Sul, sabe? A gente sabe que essa casa é frágil! Tanto é que o nosso plano futuro é construir uma casa nova aqui, né? Então assim, a gente fica preocupado, né? De desabar nossos documentos! É, na verdade a gente nem sabe se é tão frágil, tá vendo? Porque ela é construída com ferro de trem, tá vendo? Então ela é bem... Mas é só a cozinha! É, se cair uma árvore, né? Então vamos Elvis! Vamos lá Elvis! Agora todo mundo na rua de novo! Meu Deus do céu! Lá vamos nós! Tem que desligar ali a luz! Não deixa a luz acesa! Com esses troços aí, dá um curto! Aí pega fogo em tudo! Olha aí! Mas deu, ó! Tá vendo? Meio... Vamos botar o colchão pra cá! É só as coisinhas! Deixa eu abrir bem aí pra vocês verem que tá só o quadro, né? Ai, ai, ai! Que que deu? Se não podia ter socado essa bolsa! Ali tá os documentos, o dinheiro nosso! Ixi! Tá bom! Vamos ajeitar! Vamos ajeitar! Vou puxar ela! Aqui! Ai! Ai, meus dedos! Vem! Tá entulhado? Tá! Não é coube! Não, não tá tão entulhado! A gente já teve louco com coisas mais entulhadas na vida, mas... O Kiwi já andou mais socado que isso! O Kiwi andou com um freezer, lembra? Uma geladeira! Não, era máquina de lavar! A gente trouxe a máquina de lavar no... Kiwi! Põe no porta-mala aberto, amarrado! Pena que não deu pra passear com vocês! Eu queria ter passeado! Lembra do caminho que a gente desenvolveu aqui, ó... Do lateral, ó... Tudo que a gente tinha feitinho aqui era uma horta... Tudo desapareceu, tá vendo? Ali tá! Você não veio ali dentro? Tá! Cavalinho! Família X, os vizinhos aí! Eu queria... Falei que eu queria dar uma passeada até pra mostrar pra eles as vaquinhas... Mas aí, povo! Não parou de chover! Desde que a gente chegou aí, estamos com o pastinho, João! Aí, ó... Olha como tá bonita a terrinha dele lá! Aquilo lá é tomateiro lá, João? O que que tu tá fazendo lá no fundão? Tem de tudo lá! Meu Deus! Batacara não, cara! Batacara! 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 Bananeira! Não! Mas a gente tava olhando aqui com o João faz exatos um ano que a gente veio aqui e se despedindo do João aqui! Agora tava aqui comendo rosca com ele de novo e se despedindo de novo! Parece que foi semana passada! Quando eu vi vocês vindo ali, eu até falei... Gente, parece que não... O João é ótimo aqui que a gente vem e fala de YouTube, fala de tudo aqui! Todo mundo quando a gente troca as figurinhas aqui quando tá com ele aqui! Bota as fofoca em dia! É... Pra falar aí! Então tá bom! Estamos passando pra ver os amigos aí! Valeu! A gente tava 40 graus lá embaixo e a baixinha tá passando frio! Essa é a parte boa! Essa é a parte legal do sítio aqui, pô! O João falou que ele tá com um potrinho ali também que nasceu do cavalinho, pô! E a vaquinha dele ali, ó! Tá pra ganhar um bezerrinho também! Tá nascendo tudo no sítio aí, pô! Mas é aquele negócio, quando tu tá aqui, né, Pedro? Tem que cuidar aqui, ó! Pra não tomar um choque! Ele falou que tá ali! Vamos ali ver se a gente consegue olhar ele! A estrela aí, gente! É o cavalinho dele! Ah, ele fica lá atrás, né? Como é que é o nome do pequenininho? Tornado! 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 Ele tem o rabo branco ali, moço! Acho que do outro lado... Ali, ali, ali! Tá vindo, tá vindo! Ô, tem nada! Ele vai atrás de ti! É! Olha lá! Vai atrás do Antônio lá! Ah, que bonitinho! Aham! Aí, aventureiros! Vamos lá embora, então! Segura, pião! Vamos lá! Já desbarrancou aqui, pô! Aí, tá desbarrancado! Vamos ver se dá pra subir aqui! Que entre o nosso terreno e o do João, que a gente é vizinho de cerca, né? Tem uma subidinha aqui! Agora que é parte complicada! Ó, valente! Vamos! É que tá cascalhadinho ainda, né? Valente! Vamos! Aí, garoto! É! De boa! Foi! Tô tendo a reduzida aqui! Esse carro aqui é diferente porque o Zé... Ele é um pouquinho mais fraco o motor dele aqui, que ele é gasolina! Aí tem que usar todos os negócios dele aqui no low e tal! Aí, vamos por onde agora? Aí, vamos pelo onde a gente entrou que é mais garantido! Aí, mas olha que bonito que tá! Tiramos o lixinho lá, ó! Tá vendo? Limpamos lá! Eu lembro que tinha uma sujeirada lá pra aquele lado! Tá limpo! Não foi nós agora, né? O vizinho que tá plantando limpou pra nós! Isso! É! É isso aí! E aí? Tão plantando fumo, rapaziada! Que é a plantação da galera aqui, ó! Tá vendo? Ah, aqui tá bonito, hein! Essa parte aqui é que precisa do 4x4, mas... Vamos lá! Uhul! A parte larga! Uhul! A saída! É valentinha! É valentinha demais esse carro! Tá louco! Mas olha aí, povo! Olha como essa região nossa é bonita! E fica bonita! Tá vendo? Mesmo na chuva, ó! Passou a chuva! Agora parece que tá aliviando, daqui a pouco talvez caia mais! Mas olha como fica bonito aqui, ó! As nuvens lambendo aí as montanhas! Olha que lindo! Por isso que a baixinha a gente não vende, né, Pedro? Por mais que quando a gente chega lá e entra lá, né, Pedro? Assusta, a gente ainda... É porque às vezes a gente pensa assim... Poxa, vai ficar tanto tempo parado, fechado, né? Mas daí quando a gente chega ali e começa a analisar e tal... Fala, não! Acho que esse vai ser o nosso refúgio mesmo, né? A apresentadoria! A gente ainda volta pra aí, povo! Tá ali! E conseguimos comprar barato, né, Pedro? Conseguimos comprar barato, então... Deixa ali, cara! Temos pra onde voltar, né? Voltamos pra casa! O clima não melhorou! Já passou-se um dia, né, Pedro? E agora a gente vai procurar umas caixas, povo! A gente até já foi visitar um storage, que é aquele lugar onde é que guarda! Depois quando a gente escolheu o nosso, daí eu mostro pra vocês e explico mais ou menos! Muito bacana, senão! Muito legal o lugar! A gente conheceu esse conceito nos Estados Unidos! Agora tem um monte aqui no Brasil! Espalhou igual um negócio e é muito bom mesmo! Mas vamos aqui procurar, a gente vai comprar umas caixinhas... Olha ali, ó! Caixa de papelão nova, tá vendo? Porque daí a gente consegue acomodar as coisas muito melhor e comprar umas fitas! Aí vamos ver caixa de tudo que é tamanho aqui, tá vendo? Mas a gente vai levar umas caixinhas mais padrão aqui mesmo, tá vendo? Pra gente conseguir guardar as coisas e acomodá-la! Aí a Baixinha vem pro Brasil aqui pra gente pegar a sacolinha pra levar pro carro, né, Pedro? Vou dizer pra quê! Olha o carrinho pequeno, mas cabe cada coisa, né, Pedro? Como a gente tá aqui no Brasilzão, tipo... É o que a gente fala, a gente tá na nossa casa, no nosso lugar! Ainda mais principalmente aqui que a gente tá em Joinville, que é onde a Baixinha a gente passou boa parte da vida! A gente conhece o comércio e tudo, né? Tudo, tudo! Então tipo assim, a gente precisa de caixa! Eu... Cada loja vende coisas diferentes, porque países também da sua cultura e... Arranjamento também das lojas às vezes é diferente da nossa aqui do Brasil, sabe? Então tu entra numa loja que é de embalagem, mas eles não vendem caixa lá, porque lá é só caixinha pequena! São coisas assim que é diferente! E é legal que quando a gente tá em casa, que precisa das coisas... Puf! Precisa ali! Resolve em dois palitos! Resolve em dois palitos! Uma coisa de louco! Continuemos! Por isso que todo mundo sempre diz, né? Nada como a sua casa, né? Nada como... Nada como estar em casa! Eu tenho sentimento, comenta aí todo mundo! Quando a gente volta de viagem, a gente chega em casa e fala assim... Relaxa! Chega em casa também! É minha casinha assim, é minhas coisas... Aqui eu tenho controle sobre tudo! É! Tenho controle! É isso aí! Vamos lá! Continuemos! Bom, conseguimos! Já estamos entrando aqui, mas é um negócio meio maluco! Esse negócio de guardar... É! Guardar umas coisas assim... Para guardar os livros! 18 páginas de papel e a baixinha... Aquela lê todo o negócio, né? Tipo assim, ó! Tem um seguro, né, Petra? Para guardar! Mas o seguro não cobre! Tipo, alagamento não cobre! Ô louco! Esse aqui é o nosso! Não tem portão! Lá no fundo! Aí a gente pega o nosso carrinho! Aí! Pobremas! Pobremas! Pobremas, meu povo! A gente começa a tirar as coisas de dentro! Lembra que a gente falou que não tinha molhado? Não tinha molhado? Não é uma verdade, ó! As caixas estão todas destruídas! E o problema é que elas estão destruindo até os nossos souvenirs antigos que estavam lá! Tá vendo? Olha aí! Moedinha lá do Peru! Que a gente tinha ganhado lá! Pô! Você lembra, gatinho? Eu fiquei mó feliz quando eu ganhei moedinha de ouro! Lembra que tem um vídeo que eu falo... Iiiiihihi! E sai correndo! Nosso chaveirinho! Pô! Nossa! Isso aqui é do... Do... Ticicaca, não é? Olha aqui! Nosso barquinho do lago Ticicaca, meu povo! Olha que legal isso aqui! Essas coisas estão tudo embolorado! Ai, verdade! Nossa grande guerreira, ó! A primogênita! A primeira! A mão tá toda amarelada! É, então! Mas ela sempre foi assim, ó! A primeira Maria Eugênia, rapaziada! Essa daqui foi o molde que foi feito pra fazer todos que a gente encontrou naquela época que a gente deu pra todo mundo! Ela aqui, a que a pessoa... A Maria Eugênia sempre foi assim, né, gata? Ela dá os probleminhas, mas ela sempre viveu, rapaziada! E continua aqui! Ó! Que fofinha, né? As coisas que a gente vai achando aqui, meu povo, ó! O dólar que eu achei quando eu fui lá nos Estados Unidos, lá! Ó! Lewis Fish House, onde é que eu trabalhei! Um bilhetinho que deixaram no carro pra nós! Dizendo que a gente não era uns idiotas! Olha aqui! Olha a retífica! Olha ali! Retífica Roberto Guzmã! Isso aqui é lá no México! Lá naquela época que a gente tava lá com a Maria Eugênia lá quebrada dentro da mecânica! Aí! Pagado, rapaziada! Pagado, dois mil! Polir cardan... Não, não consigo entender nada! Ele era médico antes de ser mecânico também! Meu Deus! Cada coisa que guardo! Minha luchadora de lucha livre! Baixinha! Sobe ali em cima e pula, Peter! Melhor deve ser o cara do Starge vendo as câmeras! Nossa! Muita coisa legal aqui! Olha a minha camiseta de pesca do Peixe Garuva! Olha aí! Meu Deus! Um charuto! Um charuto! Esse é na Nicarágua, não é? Nicarágua! É! Nicarágua! Nicarágua, rapaziada! Eu enrolei meu próprio charuto! Tá guardadinho! Aí! Peixe Garuva! Meu clube de pesca! Pensa se pescava alguma coisa! Mais charutinho! Mais charutinho! Oh! Show! República de Nicarágua! Tá vendo? É! Os crucifixiozinho da Maria Eugênia! A gente guarda as coisinhas, viu? Ó! Nosso bebedorzinho de água! Lembra? Mantinha água! É! Mantinha a nossa água geladinha no banco da frente! Ah! Desaventureiro! A gente tem os... É o kit, não é? Esse aqui que não veio os travesseiros também? A gente usa eles até hoje! Não é deles? O travesseiro veio de outra pessoa! De outra? É parecido também! Vivendo Mundo Afora Origens, meu povo! Isso aqui é uma raridade, tá? Esse aqui é o primeiro logo do Vivendo Mundo Afora! Tá vendo? Tá pela metade aqui ó! Nem aberto, ó! Isso aqui vale muito mais, né? As pessoas dizem que quando guarda assim, Peter, sem abrir, vale muito mais! Vamos leiloar isso aqui por um milhão de dólares! Porque a gente tem que comprar em moeda forte! Eita! O Águia! Quem lembra do Águia? Olha o tamanho das hélices do Águia, meu povo! O que que tem aqui? Do Texas! Do Texas as botinhas! O preço? Oito dólares! Quando a gente fala que é caro, né? Gata, uma botinha ali, cinquenta pila! Ah, essa é legal, vai! Ó, vocês falam que a gente não compra souvenir! Olha! A gente tem uma caixa cheia aqui! Cracked Barrel! É, não! Cheio de coisa! Ó, mais um bebedouro! Ah, esse é o protetor de cinto! Ah, protetor de cinto! A gente usou também o cinto da Kombi machucava e a gente usava o protetor de cinto! Tá guardadinho também, viu, povo? E continua guardado! Meu Deus! Essas hélices aqui, eu guardo elas assim porque essas aqui é o primeiro vídeo viral nosso do YouTube! Quando a gente perdeu o drone! Comenta aí quem conheceu a gente naquele vídeo que a gente foi lá, igual uns loucos atrás do Águia lá! Naquela época o drone custava 10 mil reais! O que que foi? Ah, guarda-pita! Nossa, esse sensor! É o sensor de acelerador da Kombi! O gato do Marshall roubou a pecinha, não era? É, lá nos Estados Unidos também isso aqui! Nossa, lascou nossa vida! Olha aqui! Ele guarda os... Ah, pita! Não sei! Parece um cartucho de bala, gata, de 22! Aí tu vê um... Olha aqui, ó! Copinho, ó! Olha aqui! Origens, tá? O mundo sob uma nova perspectiva! Quem lembra desse, né, Pedro? No começo! Aí tu abre aqui! Ah, vamos dar uma olhadinha dentro do copo! Mé! O aranhódromo ali dentro! Cheio de aranha! Calma, moça! Agora a gente trouxe assim, ó! Que a gente viu que... A gente viu na internet num vídeo do Tik Tok que jogar saleiro assim, pacotinho de sal ajuda! Pior, né? Sal vira úmido! Não! Silica, gente! A gente comprou um saco de silica! Tá vendo? Pra gente ajudar aí! Tão bacana! Tão tentando segurar as coisas, né, Pedro? Que só... Nós só temos que aguentar uns 20 anos! Quando a gente terminar... Vai dar tudo certo! A terceira volta ao mundo, a gente vem tirar daqui! Confia! Vai dar tudo certo! Mas só pra vocês terem uma ideia, né? Tirando todas as nossas roupas que a gente tem no carro, tudo que a gente tem tá aqui, ó! E a roupa velha também, porque a gente gosta! Ainda temos um certo apelo! Aí, quando eu digo as coisas, ninguém acredita no canal! Ai, peraí! Desculpa! Eu só tô aprendendo aqui, pô! Eu nunca vou mexer nessas coisas aqui, não! Ai! Quando eu digo no canal que é pitoca, o negócio tem 80cm, ó! Olha aí! O que eu tenho que colocar, ó! Tem que colocar um carrinho pra conseguir subir no negócio! Mas o bom é que é pequenininho, ó! Aí mesmo o negócio tendo um metro de altura, ela consegue entrar e ficar lá dentro! Eu não tô vendo! Tá! Não morre! Olha ali! Ó! Fica quase de pé! Bem esquematizadinho aqui, ó! O tamanho de uma Kombi aqui, ó! Dá pra fazer uma casinha, né, Peter? Olha ali! Olha ali! As roupas ficam ali atrás, né, Pedro? Eu tô vendo aquele quadradinho da Maria Eugênia atrás, lembra? Um souvenir cheio que não é pra mexer! É! 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 Parece que é pra muito espaço! Só que ela tem bolasinha, velho! Acho que é bom! Vai colocar uma de cima do outro! Essas são as duas caixas que a gente vem e tira pra fora de verdade! Essas são as caixas! Fechou? Você tá desceu! Não! Vê lá se tu consegue colocar lá no fundo! Ou não! Pula baixinho! Cuidado aí! Tô segurando aqui, mas lembra que ele escorrega um pouquinho! Nossa senhora, é muito espaço! Ficou muito bom, né, gato? Aí, gente! Como organizou tudo! Tá vendo? Sobrou uma espação! A propósito, quanto é que tava dando? Era pra ser uns 130 reais por mês, mas mais um desconto que a gente já fechou o plano... Ai, meu Deus do céu! Ficou 120 reais por mês, mas isso fechando o plano anual e pagando o ano inteiro à vista, né? Uhum! No melhor dos preços, então... No PIX! No PIX, como a galera gosta! Não, pelo cartão de crédito, até à vista, mas no cartão de crédito! Ah! Melhor ainda! Tua ainda! Agora no final é assim, ó! Te bens e te curo! Que não tenha valor! Vai jogando, entendeu? Ele joga o saco inteiro lá dentro também, deixa aí! E é legal esses lugares aqui, ó! Porque é um corredor infinito, ó! Tá vendo? Eu tô aqui, ó! Correndo aqui, ó! Meu! É um monte enorme, ó! E aqui tem médiozinhos, assim, tem um pouco maiores, o dobro... Isso! Às vezes é uma porta aqui, é três portas sequencial e assim vai, entendeu? Tem todo tamanho! É muito bacana porque tá muito tecnológico, assim, tipo... Você faz todo o cadastro ali, né? E aí, por exemplo, agora tu paga... Tu paga não, pra liberar a porta, né? Que é com senha! Pelo aplicativo deles, tu libera por Bluetooth e ele libera a entrada, sabe? Muito bacana! Tá bem modernizado mesmo! É! E é uma ótima opção, gente, pra te limpar tua casa, né? Tá cheio de cacareco ali, vem aqui e pronto, entendeu? Sei que vai pagar o aluguel! O site, na minha opinião, é desapegado das coisas! É! Que ali, pra mim, tem um... Assim, ó! Olha, tu não vai jogar fora meu souvenir! Tu não vai jogar fora meu souvenir! Guardamos as coisinhas, agora a gente bota o cadeado! Fechou! Fechou! Lacrou! Tá trancado! O que você tava se abre, né? Já tava abrindo e fechando, então acho que eu vou botar um cadeado sem ter... Quem que testa o cadeado no negócio? É que ele vai, fechou, cadeou, errado, né? A chave é só abrir também! Meu Deus do céu! É doidinho assim, mas eu amo! Tô aqui, meu povo! Aqui, ó! Vim aqui agora na polícia civil que tinha que resolver uns... Não! Tão brincando, meu povo! Mais ou menos, mais ou menos! Mas aqui é o DETRAN também! O departamento aqui de trânsito de Santa Catarina! E o que eu vim resolver aqui, meu povo, incrivelmente, foi a parte da Maria Eugênia! Isso mesmo! Até hoje, eu e o Baixinho, a gente ainda tava pagando a documentação da Maria Eugênia que a gente não tinha conseguido resolver! A gente, na verdade, não tinha vindo aqui pra resolver! Mais uma vez, digo pra vocês, e isso também tem ajuda do Ale, a gente vai ali no Ale também que vocês vão ver, que é onde a gente indica sempre pras pessoas também que querem fazer a transformação do carro, né? Motorhome aqui em Joinville, Santa Catarina, eles estão fazendo um trabalho incrível! Eles fazem placamento, o Ale agora tá fazendo placamento, transferência de veículo também! Tá fazendo tudo aqui! Muita coisa legal! E eles têm essa parceria também com o DETRAN direto aqui, público, privada! Eu acho que seria assim! E aí também já conseguimos fazer toda a parte da baixa da documentação da Maria Eugênia, meu povo! Porque até hoje eu tava pagando a documentaçãozinha dela! Maria Eugênia, pra quem não sabe, era a minha combinha! E lá nos Estados Unidos, ela se foi! Ela seguiu o caminho dela, né? Adiante! E aí, só que até hoje eu não conseguia fazer a transferência dela! Aí fui lá, conversei com eles, conversei com o delegado aqui também, conversei com a equipe deles ali, eles ajudaram a gente bastante e conseguimos resolver então toda a situação dando baixa na combinha e não precisando mais pagar a documentação dela! Uma sorte também que eu sempre digo, a gente nunca parou de pagar, nunca deixou dar débito, nunca deixou dar problema na Kombi e ali, no momento dessa transição ali, foi a primeira coisa que eles perguntaram, você tá pagando tudo em dia, tá tudo certinho ou vai ter que pagar um monte de débito atrasado? Eu falei, não, não tem nada! Resolvemos tudo na hora, meu povo! Muito legal aqui! Aí! Olha aí! Olha ali agora! Car placa aí também, tá vendo? Placas aí! Que legal, né? Se você então, lembrando, tiver um motorhome, a gente sempre indica, não tá precisando fazer uma transferência do carro também, às vezes agora aqui de Joinville, mas principalmente da parte de motorhome, que é o nosso principal, né? Tá precisando fazer o teu motorhome, o teu motorhome caseiro, tá precisando regularizar ele, a galera aqui de Joinville pode te ajudar, eu vou deixar os números de contato daqui do Ale e toda a equipe dele lá da Vistoria Veicular Joinville e vocês podem entrar em contato com eles lá e eles podem ajudar vocês a fazer a transferência aí do carro também, sempre deu certo com a gente, eles já ajudaram o Lucas também do Na Estrada, tem vários aventureiros que estão passando por aqui também! Falando em motorhome, olha ali, olha o aventureiro lá, legalizando lá, tá vendo? Tá tudo meio bagunçado, mas isso mesmo aí, passando os últimos HDs pra limpar os HDs ali, tá vendo? Eu tenho um HD grandão onde eu transfiro todas as coisas que a gente tem lá, pra gente continuar... Ih, já tá com o deudinho, Pedro! Gente, que loucura que tá sendo! Que foi, né? Que já acabou essa passagem pelo Brasil, a gente, a última coisa que a gente fez aqui foi descansar! Ainda bem que a gente descansou na travessia do navio, porque as últimas festas do navio e em diante, aqui ó, dormindo tarde, acordando cedo, tentando ver todo mundo e resolvendo então um monte de coisa e já estamos com tudo finalizado, amanhã então, estamos já embarcando, estamos aqui ó, as últimas coisinhas pra levar pro store a gente tava separando, o Jordinho dessa vez vai ficar, que eu trouxe que ele tava ocupando espaço lá, mas coisas que a gente comenta com vocês, já mostramos vários souvenirs, né? Juntei aqui ó, todas as coleções de dinheiro que a gente tem de todos os lugares, só notinha de um real do Brasil! Tem, né Pedro? Tem que ter, senão a coleção não fica completa! Moedinhas, cartinhas de fã, tô organizando... Cara, o Vanessa e o Otaviano! Deixando os documentos organizados pra galera também, tem muita cartinha de fã, tudo que vocês mandam a gente tem guardado, muita gente pede, às vezes, endereço pra mandar alguma coisinha pra gente, no futuro a gente quer novamente abrir essa oportunidade, mas enquanto a gente tá viajando não dá, porque inclusive uma das coisas que a gente tava preocupado, onde é que tava a nossa placa do milhão? Porque a gente tá viajando e as coisas chegam, aí fica um pouco com a minha mãe, um pouco com a mãe do gordinho e elas lá guardam, guardam bem, tão bem guardado que nem elas lembram! Elas tão velhinhas, né gata? Elas perdem as coisas e tu fala, mãe isso! Daí tu tem que relembrar ela, que daí ela lembra onde é que estão as coisas! Olha o placão aí! Um milhão muito bem guardada, vai lá junto com a de 100 mil, fica guardadinha lá! Essa é linda, né Pedro? É linda! Esse é nosso, né? O orgulho, né? E é isso, então tá tudo finalizado! As documentações a gente também deixa tudo organizadinho as coisas, porque daí caso a gente precise de alguma coisa, a gente só fala com a minha mãe ou com a mãe da Vani, elas vão agora no storage lá também, que tem um acesso fácil, sem precisar ficar procurando documentos perdidos por aí, né Pedro? É porque no storage, o que vai acontecer? O que tá encaixotado, vai ficar encaixotado! Se elas precisarem mexer em alguma coisa, vai ser essa pasta aqui! É onde tá os nossos documentos! Aí eu vou deixar tudo catalogado, tá certinho! A gente cataloga aqui, tá vendo? Aqui é o nome da baixinha, tem o meu nome ali depois também, que daí os documentos de cada um separado! Aqui também, aproveitando, eu vou passar também os drones agora tudo pra frente, vou vender tudo e não vou levar mais um, mas acabou de comprar um drone novo, tá vendo? A gente tá tendo uma restrição muito forte, tem um aventureiro que foi preso lá na África agora, tá? Foi levar, foi fazer um voo lá, se brigou lá meio que com a polícia e foi preso, deu problema! Inclusive no Brasil tem legislação pra voagem, mas tem uma série de regras e quando a gente tá fora do nosso país, a gente não quer se incomodar e não quer causar problema! A gente nem consegue, né? O povo tá muito restrito, embora a gente goste de voar e goste das imagens aéreas, a gente quer ser feliz na estrada! Então, tudo bem, estamos apegando! Mas lembrando que aqui no Brasil tá mais tranquilo de tu fazer toda a regulamentação e tu conseguir voar, mas eu e a baixinha, fazer uma documentação, pra voar na África do Sul, depois pra voar na Namíbia e não sei o que, porque senão a gente é preso, sai fora, me deixa em paz! Esse aqui é o pacote dessa última viagem de souvenir, tá tudo super empacotadinho aqui dentro! Como a gente sempre diz, um pedacinho de cada lugar, né Pedro? Um pedacinho pequeno! Esse aqui tem um ano de viagem em souvenir aqui, ó! É isso! É isso, gente! Espero que vocês estejam gostado, né? A nossa passagem foi muito breve por aqui, realmente foi breve, Natal e Ano Novo já vai ser na estrada, a gente queria muito ter passado com a família, mas as datas não coincidiram, porque o Zé já tá chegando também lá na África do Sul, e vocês acompanhem aí, porque agora vai começar o rolê pela região sul da África e depois só Deus sabe pra onde o vento vai nos levar! Um abraço, um beijo, um queijo! Vivendo o mundo afora, baixinha! Vai, aventureiros! Vamos viver nossas aventuras! É isso aí, deixa um like e compartilha com um amigo aí pra ajudar a nossa história a seguir em frente! Um abraço! Um abraço!